Música 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 Hey Puddies, o vídeo de hoje é o unboxing da minha coleção de mangás do anime Nadatsu no Kaisai Para este vídeo super especial, que eu estava super ansiosa Eu escolhi o meu cosplay da princesa Elisabeth Liones do anime The Seven Deadly Fins Eu já fiz o vídeo contando tudo sobre este cosplay O unboxing do cosplay e dessas pelúcias fantabulosas Todos os links vão estar aqui em cima nos cards, ok guys? Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E curtir os vídeos para fazer parte do meu podcast squad E come on board to play with me squad São eles, todos os vídeos de unboxing Minha tesourinha da Penelope Charminha Vou começar a saga aqui para abrir porque toda vez é a maior dificuldade Minha tesourinha da Penelope Tolerinho, já consegui abrir a caixa Agora é o momento mais especial Ai, ainda estou aqui Mas eu já estou vendo os mangás daqui Olha quantos fãs Nossa, eu vou fazer muito a festa nessa quarentena Está separado em vários saquinhos Aqui está o volume 10, 11, 12, 13, 14 Neste outro saquinho Tem o 1, o 25, 26, 27, 28, 29 Neste outro saquinho Tem o 22, 17 e 16, 23 30, 31, 32 Ai, fãs são muitos Olha que tem mais Eu vou passar depois rapidinho Pelas caixas para vocês Só vou tirar aqui do saquinho primeiro Para dar uma girizada para o piquinho E já volto Clarins Clarins, olha que lindos Nossa, eu já amei essa capa aqui Já tenho certeza que é uma das minhas preferidas Então vamos lá Já veio aqui O marcador de tinta com sermelhota Olha que lindo Ai, não está muito Marcador de paz Não falei de livro Muito lindo Olha o que é da JBC Nossa, perfeito Vai ficar meio fora de ordem Mas só para mostrar mesmo as capas para vocês por cima A capa não é mate Ela é bem luminosa Muito linda Aqui está escrito na Natsuno Taisai The Seven Deadly Things E todas as edições são da JBC Essa aqui já tem a Mary O Arthur E esse aqui que eu esqueci o nome agora Muito linda essa capa Essa aqui com o King E o Ban E a Elaine Ai, muito linda Aqui com o amigo dele O chapéu Ai, essa aqui está muito linda Com o look que eu estou usando hoje Muito linda O Hulk O Hulk está aqui também Essa aqui é a edição 12 Olha essa Com o sete pecados capitais Está muito linda E parece que as capas são bem assim Numa edição Indie Kid Tem várias com a Diane também Ah, esse look Amo esse look da Elizabeth Não vou falar mais nada Secret Vou passar aqui um pouco por dentro É tudo preto e branco Normal Os mangás Esse aqui com o Escanor Já tem o react do Rap do Escanor Do Ser Meliodas Do Ser Meliodas Do Ban Já tem vários reacts Vou deixar a playlist de reacts Aqui para vocês assistirem depois também Tens Essa é a edição 24ª Muito bonita também O demônio que matou a Lisa Aqui o Ser Meliodas Já que é com um pouco dos poderes de demônio O Zeldra Já tem o react do Rap do Zeldra Esse também A edição 29ª Ai, Tony, olha que lindo Esse Da Elizabeth Do Ben Nossa, eu estou muito linda Essa capa Com as asas Aquelas do Ben Com o da Deus Olha que lindinho É do Hawkeye Ai, que fofinho Também Olha como é que vem assim Essa página Aqui as informações da JVC Aqui é a Elane Olha que linda essa ilustração Aqui já tem A fazinha lá Ser Meliodas E um índice Ah, aqui tem o Acho que são os títulos dos episódios do anime também Não sei se é igual Não, essa aqui eu já mostrei Já mostrei Já estou aqui perdida E um índice São muitos volumes Olá Trai a Elisabeth Com o look Que eu estou hoje Com o ser Meliodas E o Hawkeye Essa aqui também Está muito linda Com todos os integrantes Do 7K Do Capitais Essa aqui do Gauter Ah, e aqui tem o Gauter Outro Gauter Que é o Gauter boneco Gauter Gauter Até já imagino O que acontece nessa edição Ah, essa aqui Com o rei do Panos dos Gigantes Passar um pouco mais rápido Não se vai ficar infinito Esse vídeo Panos aqui Com o Starossa E os outros Do Panos Demônios Aqui os Cavaleiros Sagrados A Elis A Elis Aparece nessa capa Que fofo Amei Amei Adoro a Elis Também O ser Meliodas Ela está muito linda Com os 10 Mandamentos Olha essa Essa é a última edição Das que eu tenho Agora Tem a Elisabeth Que foi da Deusa Que é a 32ª Esse aqui Com o do Ciel Também Estranou O arco Vai estar muito triste Dá um pouco Spoiler Ai, Flori, Flori Essa está muito linda Também Muito fofa Essa daqui Estão Embaladas Ainda Essa aqui É muito linda Ela é uma das mais bonitas Perfeita Ela está muito fofa Ai Aqui está A Jericó Também O pai do Ban Está ali Essa aqui Do Galter Já não me imagino Essa aqui Está muito fofa Essa aqui Também não vou dar spoilers Mas vocês sabem o que ele é O Ban Todo barbudo Olha que fofo Olha que fofo Parece isso aqui E por último Olha que fofo Olha que fofo E aí 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 E aí